O dia começou no Parque Amantiqui. Sinceramente, sensacional. O nome do parque é de origem indígena, e lá dentro tem mais de 20 jardins inspirados em uma série de países diferentes. É um verdadeiro espetáculo. O valor da entrada custa R$ 60,00 por pessoa. O preço é um pouquinho salgado, mas vale muito, muito a pena mesmo. No comecinho do parque, passamos por uma trilha linda, bem bonita. A trilha dá direto no Jardim Chinês, totalmente inspirada no paisagismo da China. Tem o Tore, o Portal da Lua, o Dragão Chinês, a Ponte Chinesa, e mais pra cima, uma surpresa, um ponto para tirar fotos, que tem uma vista de cair o queixo. E olha só que legal. Essa é uma moldura gigante. E bem na frente dela tem um suporte de madeira para você apoiar o seu celular e tirar selfie. Olha que incrível. E é bem fácil, viu? Eu achei que ia ser difícil, mas foi só encaixar o celular, e aí você consegue girar para todos os lados e pronto, ó. Tá aí. O espelho d'água é lindo, e conhecemos vários amiguinhos aquáticos por lá. E falando aí, amiguinhos, olha que fofura. Opa! Acho que ele tomou um susto. Claro, eu também fiquei assustado descobrindo que você ainda não tá inscrito aqui no canal. Inscreva-se já. É rápido. Só um cliquezinho, vai? Olha, eu poderia ficar o dia inteiro só falando do Amante Ki, mas imagens falam muito mais que palavras. Dá uma olhada. No Amante Ki tem dois labirintos. Um labirinto de grama, inspirado em labirintos meditativos, e um outro labirinto clássico. E é claro que a gente não perdeu essa oportunidade. Olha a gente aí, saindo do labirinto. Olha só essa casinha na árvore, não é uma graça? Perguntei se tava pra alugar, mas infelizmente não está disponível. No final da visita, tem um café bem gostoso. Como não dá pra dispensar um bom chocolate e a gente ainda nem tinha tomado o café da manhã, valeu a pena. Música Música Legenda Adriana Zanotto